Olá, irmãos e irmãs, oitavo dos 30 dias em preparação à nossa total consagração à Virgem Maria, do livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria de São Luís Maria Grion de Montfort, leremos hoje dos números 68 aos 77 e na sequência faremos a oração do oitavo dia, que está dentro dos assim chamados doze dias preliminares, empregados em desapegar-se do Espírito do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Artigo 2º Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos Segunda verdade Devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós que, como diz São Paulo, não somos nossos, mas inteiramente dele, como seus membros e escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue. Antes do batismo, pertencíamos ao diabo como seus escravos. Ao receber este sacramento, tornamos-nos verdadeiros escravos de Jesus Cristo. Do oravante já não devemos viver, trabalhar e morrer, senão para este homem Deus, glorificando-o em nosso corpo e fazendo-o reinar em nossa alma. Somos, pois, sua conquista, seu povo por aquisição e sua herança. É pela mesma razão que o Espírito Santo nos compara. Há as árvores plantadas ao longo das águas da graça no campo da igreja e que devem dar frutos a seu tempo. Há os ramos de uma vinha de que Jesus é a cepa e que devem dar boas uvas. Há um rebanho de que Jesus Cristo é o pastor e que se deve multiplicar e dar leite. Há uma boa terra de que Deus é o agricultor e na qual a semente se multiplica, produzindo trinta, sessenta ou cem por um. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéreo e condenou o servo inútil que não tinha feito render o seu talento. Tudo isto prova que Jesus Cristo quer receber algum fruto das nossas pobres pessoas a saber as nossas obras, porque estas só a Ele pertencem, criados para as boas obras em Cristo Jesus. Mostram estas palavras do Espírito Santo que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o fim último de todas as nossas boas obras. Mostram ainda que o devemos servir, não somente como servos assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. Neste mundo, há duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender da sua autoridade. A simples servidão e a escravidão, que fazem de um homem ou um servo ou um escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem compromete-se a servir o outro durante um certo tempo, mediante determinada paga ou certa recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro por toda a vida e deve servir o seu Senhor sem pretender paga nem recompensa alguma, como um dos seus animais, sobre o qual o dono tem direito de vida e de morte. Há três espécies de escravidão, uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela está contido. Os demônios e os réprubos pertencem à segunda categoria, os justos e os santos à terceira. A escravidão voluntária é mais perfeita e mais gloriosa para Deus, que olha ao coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações, ou da vontade amorosa. Por essa escravidão, de fato, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, ainda mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Há diferenças radicais entre um servo e um escravo. Um servo não dá ao seu Senhor tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outro. Mas o escravo dá-se inteiramente com tudo o que possui ou pode vir a adquirir, sem exceção alguma. O servo exige a paga dos serviços que presta ao Senhor, enquanto o escravo nada pode exigir, por maior que seja a sua aplicação, a sua habilidade e a força com que trabalha. O servo pode deixar o Senhor quando quiser, ou pelo menos, quando tiver expirado o tempo do serviço, mas o escravo não tem o direito de fazer isso. O Senhor do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte, e se o matasse, como a um dos seus animais de carga, cometeria um homicídio injusto. Ao contrário, o Senhor do escravo tem, por lei, direito de vida e de morte sobre ele, de modo que o pode vender a quem quiser ou matar, como faria ao seu cavalo. Finalmente, o servo está só por algum tempo ao serviço de um Senhor, mas o escravo para sempre. Nada há entre os homens que mais nos faça pertencer a outrem do que a escravidão. Do mesmo modo, nada há entre os cristãos que nos faça pertencer mais absolutamente a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe do que a escravidão voluntária. Isto é conforme o exemplo do próprio Jesus que tomou a forma de escravo por nosso amor, e da Santíssima Virgem que se disse serva e escrava do Senhor. O apóstolo chama-se, com certa ufania, servo de Cristo. Por várias vezes, os cristãos são chamados na Sagrada Escritura servos de Cristo. Segundo a justa observação de um grande homem, A palavra servo significava, outrora, apenas escravo, porque ainda não havia servos como os de hoje. Os senhores só eram servidos por escravos ou libertos. O Catecismo do Conselho de Trento, para que não reste dúvida alguma sobre a nossa condição de escravo de Jesus Cristo, exprime-se por um termo que não se presta a equívocos, chamando-nos escravos de Cristo. Posto isto, digo que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não só como mercenários, mas como escravos amorosos. Estes, por efeito de um grande amor, entregam-se e dão-se ao seu serviço, na qualidade de escravos, só pela honra de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio. Tornou-nos o batismo escravos de Jesus Cristo. Portanto, os cristãos têm de ser escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo. O que digo de modo absoluto a respeito de Jesus Cristo, digo-o relativamente à Santíssima Virgem. Jesus Cristo escolheu-a por companheira indissolúvel da sua vida, da sua morte, da sua glória e poder no céu e na terra. Por isso e por graça, deu-lhe, em relação à sua majestade, todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo o que convém a Deus por natureza, dizem os santos, convém a Maria por graça. Deste modo, segundo este ensinamento, pois que ambos têm uma só vontade e um só poder, têm também os mesmos súditos, servos e escravos. Podemos, portanto, segundo o parecer dos santos e de vários homens ilustres, chamar-nos e fazermos escravos amorosos da Santíssima Virgem, para deste modo sermos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós. É também o meio de que nos devemos servir para ir a Ele, pois ela não é como as outras criaturas que, se a elas nos prendêssemos, nos poderiam afastar de Deus em vez de nos aproximar dEle. Mas a mais forte inclinação de Maria é unir-nos a Jesus, seu Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que se vá a Ele por sua mãe. Isto honra-o e agrada-lhe tanto como honraria e agradaria a um rei e alguém que, para se tornar mais perfeitamente seu vassalo e escravo, se fizesse escravo da rainha. É por isso que os santos padres e são boaventura com eles dizem que a Virgem Santíssima é o caminho para ir a nosso Senhor. Além disso, se, como já disse, a Santíssima Virgem é a rainha e soberana do céu e da terra, não tem ela tanto súditos e escravos quantas são as criaturas? Dizem no Santo Anselmo, São Bernardino e São Boaventura, ao poder de Deus tudo está submisso, mesmo a Virgem, e eis que ao poder da Virgem está tudo submisso, até o próprio Deus. Não será razoável que entre tantos escravos por força os haja também por amor, que de boa vontade e na qualidade de escravos escolham Maria por sua soberana? O quê? Os homens e os demônios têm seus escravos voluntários, e Maria não os há de ter? Um rei terá a peito que a rainha, sua companheira, possui escravos com direito de vida e de morte sobre eles, porque a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha? Pode-se, então, acreditar que nosso Senhor, que partilhou, como o melhor dos filhos, todo o poder com sua santa mãe, ache mal que ela tenha escravos? Terá ele menos respeito e amor a sua mãe do que teve a Sueiro, a Esther e Salomão, a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Mas onde me leva a minha pena? Por que me detenho aqui em provar uma coisa tão evidente? Se não querem que alguém se diga escravo da Santíssima Virgem, que importa que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo? É o mesmo que selo da Santíssima Virgem, visto que Jesus é o fruto e a glória de Maria. Faz-se isto de maneira perfeita, por meio da devoção de que mais adiante falaremos. Façamos agora a oração do oitavo dia dos doze dias preliminares, empregados em desapegar-se do Espírito do mundo. Ó vinde, Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo o repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho o revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza, e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu, que dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra, seres Mãe, faz a nós descer quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.